Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na loja da Samsonite, aqui no Outlet Premium Grand São Paulo, aqui em Itacoa. Olha só que linda essas malas aqui da Samsonite. O pessoal tinha me perguntado no canal sobre malas flexíveis, né, e malas rígidas. Olha só que legal, pessoal. Ele vai mostrar pra gente aqui que essa mala você consegue deixar ela maior, tá vendo? Então se você for levar uma quantidade maior de peças, quiser levar mais roupas, você consegue ampliar e deixar ela num tamanho maior aí, ó. A gente vai abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. E eu gostei bastante do acabamento dela, o brilho que ela tem, galera. É bem diferenciado, viu? Vale bem a pena vocês passarem aqui pra conferir. Olha a parte interna, vários bolsos. Dá pra ver a qualidade da costura da mala também. Olha só o login aqui da Samsonite, aqui no zíper também. É um detalhe bem especial pra vocês verem o acabamento da peça, né? E aqui você tem bastante local pra você poder armazenar aí os seus itens que você vai viajar, né? Outra coisa que me atraiu bastante, pessoal, é a questão das rodas. Olha a qualidade dessas rodinhas. Gira pra todos os lados, tá? As quatro rodas, elas giram 360. E é um rolamento bem solto também. E olha a interna dessa mala, que legal. Tem uma questão da mala ser flexível que eu queria pedir pro rapaz mostrar pra gente. Gente, você consegue mostrar pra gente a questão da mala flexível do outro modelinho ali? Olha que legal, pra você poder fixar as roupas e deixar ela presa aqui dentro, ó. Galera, eu quero mostrar pra vocês esse modelo de mala, que é da American Tourist. Olha só que linda o brilho dela também, tá bom? Aqui na Samsonite Outlet, aqui no Outlet Premium Grande São Paulo. Essa daqui já tem a parte do fechamento do cadeadinho também aqui pra vocês. E ela tem uma questão, olha só a assinatura, que a mala tem todos os detalhes, pessoal. Aqui na parte de cima da alça, aqui nós temos o puxador, ó. Pra você poder puxar, né? Carregar a sua mala aí no momento da viagem, com botão de trava também. Pra subir e abaixar. E abrindo aqui, ela tem uma questão que eu quero mostrar pra vocês daqui a pouquinho sobre ela ser flexível. A parte interna desse modelo. Olha que bacana o zíper também, o detalhe do zíper. Zíper grande, fácil de você puxar pra abrir. Nossa, essa daqui também tem bastante espaço, né? Gostei bastante disso. Ela é bem... Ela tem uma característica, pessoal, de ser bem profunda, ó. Então cabe bastante coisa. E essa aqui é uma mala que dá pra levar num avião tranquilamente, né? Ainda é bordo, pessoal. Achei ela bem grande, mas ela ainda acaba sendo uma mala aí bordo, né? Vamos ver aquela questão dela ser flexível pra galera aqui do canal poder conhecer? Ah, olha só que bacana, galera. Como é uma mala mais flexível, tá? Foi bem legal essa demonstração. Pra vocês verem a qualidade do material. E quando ela volta do padrão flexível, você vê que a estrutura dela fica perfeita. Tipo, dá pra ver que a qualidade dela é muito, muito alto mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Essa daí é a diferença, tá? Das malas que são rígidas pras malas que são flexíveis. Que vocês tinham me perguntado aqui no canal. Bom, deixa aquele like e se inscreva no canal. Se vocês quiserem ver algum modelo de mala específica, Coloquem aí nos comentários que eu posso dar uma passadinha aqui e mostrar pra vocês. Eu tô aqui na Samsonite Outlet, no Outlet Premium aqui de Itacoa. Vale bem a pena vocês passarem aqui pra conferir, porque tem malas pra todos os tipos aí, né? De pessoas aí que querem viajar e querem malas diferenciadas, tá bom? A gente se vê no próximo conteúdo. A gente se vê no próximo conteúdo.